Oi minha gente linda, tudo bom com vocês? Espero que sim. A gente pode ter uma tag, ela se chama Avon, então como o nome da tag já deduz, né? Ela é relacionada à marca Avon, então vamos lá começar. Quantos produtos da Avon você possui? Eu acho que a maioria dos produtos que eu tenho hoje são dessa marca, mas eu chuto mais de 30. Qual é o seu produto favorito? Vou citar o favorito do momento. Vou citar esse batom aqui que é o Fuxia Malva, é um tom lindo de rosa assim, sabe? Eu estou apaixonada por ele, eu tenho usado todos os dias quando eu vou trabalhar. Ele não é tão sequinho, mate, extremamente mate, mas também não é super hiper hidratante, sabe? Então ele fica lá no meio termo. Aqui você já comprou várias vezes, separei o meu demaquilante da linha Solutions Clean. Mas gente, eu já pedi as contas de quantos tubinhos desse eu já comprei. Ele é o meu demaquilante preferido, eu já gravei o vídeo resinha dele, está aí no canal, viu? Se você quiser dar uma conferida. Gente, ele é muito bom. Qual produto da Avon você comprou e não gostou? Separei esse batom aqui, é o rosa, rosa de amor da linha Color Trends. Eu comprei ele exatamente porque ele dizia no catálogo que ele não era cintilante e pelo que me parece, minha gente, bate a luz aqui e o bicho fica horrível, sabe? De tão cintilante, de tão brilhante. Eu odiei essa cor, não gostei e gente, não vou usar. Qual o seu produto mais caro? Eu acho que é esse creme depilatório para o corpo. É da linha Skin Soul Soft. Ele é assim, olha minha gente, desse tamanhão, gigantesco. Vem aqui uma espátula aqui. E o mais barato? Eu acho que são os batons da Color Trends que às vezes eu pego na promoção em tipo R$2,99 e compro um monte. Esse aqui é o Carmen e é o que eu tô hoje. Ai gente, eu sou apaixonada por esse batom. Ele tem esse tom lindo assim, sabe? De vermelho bem fechado e eu amo, simplesmente amo ele. Qual produto você tem uma relação de amor e ódio? A máscara aqui é ultra sexy da Avon. Gente, eu amo essa máscara, amo mesmo. Mas tem dias que realmente ela é uma gaiata com a minha cara. Quer fazer palhaçada com a minha cara? Só pode. A complicada dela é gigantesca. A facilidade para você sair toda borrada de casa é tipo 10 em 10 situações. Mas tem dias que ele coopera comigo e fica com um efeito maravilhoso. E é isso, meu gente. Essa foi a tag de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo positivamente. Se inscrevam no meu canal e a gente se fala no próximo vídeo, né? Super beijo e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho